Negão, tem umas perguntas que os fãs mandaram para fazer para você aqui de novo. De novo? Homem, pura caridade, não me façam mais perguntas não, porque eu vou te falar uma coisa, eu já estou de cabeça cheia de tantas perguntas. Eu já não posso mais pensar em nada. Só em perguntas, só em perguntas. Mas nós temos, é nossos fãs lá que estão fazendo as perguntas. Ah, mas não pode também, quando eles mandam uma mensagem para você, aviso para eles. E procurem também o que fazer, porque eu sou o culpado, porra. Eu sou o culpado. Então tá bom. Resumindo. Tu lembra de Nadieno, aquele amigo meu de São Paulo, que veio aqui visitar a gente com o primo dele esses tempos atrás? Lembro, lembro. O nome dele é Nadieno, mas o apelido é Eno. Eno. E naquele dia que eles vieram aqui, a gente brincando aqui, ele falou que perdeu o anel aqui na piscina. É brincadeira, hein? E o primo dele me procurou ontem, ligou para mim que vai vir para aqui essa semana, e mandou perguntar se você está com o anel do Eno. Se você está com o anel do Eno. Olha, o anel do Eno, sabe quem está com ele? E no colo do pai dele, aquele pô da unel do Eno, calma. E diga aí, que se meta a posição de processo de processo, não faça mais essa pergunta aí, de jeito nenhum. Calma, calma, vem cá. Ele se estorde para o inferno. Calma aí, vem cá, porra, tem mais uma pergunta. Não, se for, deixa que não faça não. Chega, vem aqui. O cara de dado, não faça não. Não faça não. Pera aí. Oxe, que porra. Olha, olha, negão. Tem uma outra pergunta aqui, que quem mandou para fazer para você, na verdade é o seguinte. A mulher se chama Nádia Marques. Ah, sim, Mari. Já vem com boas bocas de mulher por um mês, que é o bicho mais iliado que tem no mundo. Mas é o marido dela que mandou perguntar. Ela mandou a pergunta que o marido dela que mandou fazer para você. Ele mandou falar que nos vídeos, todos os vídeos, você está com essa camisa rasgada. E quando você for jogar fora, se você dá o botão para ele. Que quem vai dar para ele é aquele da mulher dele, viu? É quem vai dar para você. Dança, gatinho. Dança. Dança.